Ela é bonita, e que nem bebê É muito linda, e charmosa, ué Ela é beautiful, é chacanilô nuvarrua Ué Mueha valeu na Samoa Ela é bonita, 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 ela é linda Tá tipo Mangraves, Mangraves É gostosa, ela é linda Tá tipo Mangraves, Mangraves É gostosa, ela é linda Tá tipo Mangraves, Mangraves É gostosa, ela é linda Tá tipo Mangraves, Mangraves Mama nola, mama nola nyuna samulola, mama nola tawai Ona mi kopo, mama nola, mama nola nyuna samulola, mama nola tawai Ona mi kopo, weta wawe, leta karata, we hawawe, atinginta, wina wawe Mama nola, mama nola nyuna nakitivela, weta wawe, leta karata, we hawawe, atinginta, wina wawe Mama nola, mama nola nyuna Mama nola, mama nola, mama nola, mama nola, mama nola my Kaiba É gostosa, é linda, é tipo Mangades, Mangades Mero linda, é tipo Mangades Wetae wawe, wa ten karata Wehawawwe, te beschäftite Wenawawe, mamwa nola miyo nyumolo Nakitivela Na Kitsivela